Existem alguns requisitos básicos na hora de você comprar um carro, como por exemplo, qualidade, procedência, preço baixo e atendimento. Tudo isso você encontra aqui na Smart Veículos na Rua 7 de Setembro. Se você vir, você vai comprovar. E claro, você vai levar pra casa seu tão sonhado carro. Esta semana, eles prepararam pra você este Gol Geração 4 2013. A entrada é de apenas R$ 3.500 e o restante de apenas R$ 599. Pra você também tem o Uno Fire Economy 2013, entrada de apenas R$ 1.000 e parcelas de R$ 599. Tem Sienna Fire Celebration 2007, entrada mais R$ 48 de R$ 515. E também Strada Adventure Locker, cabine estendida 2013, completo, top de linha. Preço abaixo da tabela de R$ 43.900 por apenas R$ 40.900. Endereço, 7 de Setembro, 306, telefone 3035-4751. Tem WhatsApp também, pode anotar 99712-1257. E o site você pode acessar também, smartveículosmultimarcas.com.br. Seja inteligente, seja smart.